Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre 21 produtos que eu vou terminar em 2021 então quem não está a acompanhar aqui o projeto no canal, eu já fiz isto no ano passado portanto tentar acabar com alguns produtos ou pelo menos tentar chegar até ao metal até à panela de alguns produtos de maquilhagem e o ano passado criei uma rúbrica inspirada nisso que era 20 produtos que vou terminar em 2020 este ano estamos em 2021, portanto achei por bem fazer os 21 produtos que vou terminar em 2021 e hoje vou-vos mostrar quais é que são estes produtos portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso devemos começar Ora então tenho que começar por dizer que obviamente não viram o primeiro vídeo, vou pôr aqui para verem porque não só eu escolhi os produtos de 2020 neste vídeo, como depois mais tarde fiz um update portanto agora há pouco tempo, de como é que correu o projeto obviamente eu não acabei os produtos todos porque isto é intenção de priorizar estes produtos mas não quer dizer que eu vá acabá-los literalmente aos 21 no ano inteiro no entanto isto é o meu projeto para 2021 e eu no ano de 2020 eu terminei mais de metade portanto eu considerei que foi um ano positivo obviamente os que sobraram do ano de 2020 vêm para aqui para esta lista e acrescentei alguns mais e eu vou tentar ao máximo durante este ano que vem ou que já está a decorrer neste caso terminar estes produtos então vou rapidamente mostrar quais é que foram os produtos que transitaram do projeto de 2020 para o projeto de 2021 que foram os produtos que eu não consegui terminar portanto outra coisa que eu disse é que se eu não terminasse os produtos eles iam passar automaticamente para o ano seguinte porque se eles foram escolhidos para serem terminados foi para algum motivo então 8 produtos não estou em erro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produtos que foram os 8 produtos que eu não terminei e então bases temos a Catrice HD Liquid Coverage Foundation esta base eu escolhia porque o tom está muito claro para mim portanto eu quero sem dúvida ela já está a menos de metade mas eu quero sem dúvida acabar para depois poder comprar um tom que seja mais adequado para o meu tom agora sendo que esta está muito clara esta da Elf foi exatamente pelo mesmo motivo são duas bases que eu adoro e vou querer ter sempre na minha coleção mas lá está estão muito claras para mim portanto esta é a Elf Acne Fighting Foundation que eu também adoro mas está muito clara depois os concealers estes é mesmo porque eu já não os uso muito são fórmulas que eu já não ligo muito sinceramente são fórmulas que eu já amei e estava viciada há uns anos mas que agora dou por mim a serem não só dos mais antigos que eu tenho na minha coleção como dos menos usados portanto e então Make Up For Ever Ultra HD Concealer este até já foi descontinuado e reformulado está mesmo a acabar este acabo de certeza absoluta este já é mais difícil que é o Bobbi Brown Creamy Concealer que é este assim que há uns anos atrás todos os make up artists usavam e eu não sou exceção eu na altura em que comecei a tirar o curso isto era tipo o Supra Sumo, a última Coca-Cola de deserto das concealers mas lá está eu já não o uso muito e ele tem mais de metade ele deve estar para aí a 3 quartos portanto tem mesmo que ser utilizado porque ele já tem muitos anos depois também escolhi uma Soletane de Chanel que é literalmente um daqueles produtos que se eu tivesse que ir para uma ilha deserta com 3 produtos este seria um deles eu só o quero terminar aqui exclusivamente porque ele é muito antigo este produto tem demasiados anos e eu nem sequer vou dizer quantos anos é que ele tem é literalmente o melhor bronzer em creme que existe na minha opinião e é aquele produto que eu não dispenso em todas as aplicações de maquilhagem eu literalmente praticamente sempre 99,999% das vezes que eu uso maquilhagem eu faço o meu contorno com este bronzer em creme e adoro mas está muito antigo e mesmo se passa com o Donnars que é um que eu adoro já não uso tanto, tanto, tanto como o da Chanel porque obviamente tem muito mais bronzers em pó do que propriamente em creme mas é um bronzer que é muito antigo e by the way está mesmo a acabar, olhem lá já não tenho quase nada portanto ele estava no projeto 2020 e quase, quase terminei portanto eu vou terminar este ano sem dúvida e por fim tinha dois batons que, se não fosse um ano de pandemia eu tinha acabado na boa porque são duas cores que eu adoro mas lá está, como passei o ano quase todo sem utilizar batom por causa da máscara foi muito difícil, só terminei literalmente um batom durante o ano de 2020 então estes dois passaram também para 2021 que é o da Urban Decay com a Kristen Leigh-Anne Comfort Matte no tom Bun Bun que é o que eu estou a utilizar hoje isto foi uma edição limitada, portanto ele já nem sequer existe mas já está mesmo a acabar como vem, portanto vai ser fácil acabá-lo e o MAC Heirloom Mix que é o melhor vermelho de sempre que também já está a acabar e é super antigo pronto, lá está eu noutra altura qualquer, noutro ano qualquer eu tinha terminado isto na boa mas tendo em conta que 2020 foi um ano complicado foi difícil acabar batons e agora passamos para os produtos que eu escolhi para o ano de 2021 aqueles eram os restos, digamos assim, do ano de 2020 então, o que é que eu escolhi mais para o ano de 2021? escolhi mais duas bases não sei se foi sensato, mas olhem escolhi mais duas bases por serem antigas então, esta da Bourjois não está tão clara como as outras duas portanto vai ser mais fácil de determinar mas esta base já foi, já mudaram o packaging tipo uma ou duas vezes já tenho há muito tempo, já devo ter esta base eu não vou dizer há quanto tempo é demais, realmente eu tenho que eu gosto muito desta base está mesmo a precisar de ser mudada e depois a ver se compro vários tons está na hora de acabar ela é o tom vanil que ainda assim é claro mas não é tão clara como aquelas duas ainda assim está a menos de meio, está antiga, tem que ser acabada esta aqui também está muito antiga e esta aqui não é por estar clara demais nem nada é porque já é bastante antiga e ela está mesmo a terminar então aqui foi um bocado não é tão antiga como aquelas, obviamente como aquelas na verdade esta aqui é a mais antiga to be honest que as outras duas não são assim tão antigas quanto isso esta é um bocadinho antiga mas não é assim tanto mas realmente ela já tem mesmo muito, muito pouco está tipo... tipo, sabem? já não tem quase nada portanto, vou terminar esta aqui daqui porque é a Universal Fit que é super hidratante é uma base ótima mas, sei lá, tipo não uso já tanto já está antiga, está mesmo a acabar está mesmo boa para acabar pronto depois escolhi três concealers que eu tenho quase certeza que não vou acabar os três ok então um deles é o concealer da Collection e o Last Imperfection esta é a fórmula antiga eu já tenho dois destes da nova fórmula e do novo packaging portanto eu tenho mesmo que acabar este aqui antigo ele é mesmo antigo já quase nem tem letras acho que vocês nem conseguem perceber muito bem nada do que está escrito mas pronto ele na verdade já não tem praticamente nada quando eu tiro o aplicador já quase não tem nada e tem que estar literalmente esfregando o rosto portanto este vai ser fácil de acabar o Catrice Liquid Camouflage também pus aqui porque o meu já tem mesmo muito pouco este aqui também vou acabar muito fácil e este vocês conseguem perceber claramente nas paredes que ele já não tem quase nada vejam já está mesmo mesmo enfim este aqui eu compro tipo da NAN ele literalmente é um daqueles concealers que eu facilmente acabo e que adoro sem dúvida e obviamente vou comprar mais um e este aqui é que vai ser difícil de acabar porque este eu queria acabá-lo porque ele é dos meus concealers mais antigos este concealer já passou do seu limite de vida e está na hora de acabar e na verdade é um dos meus concealers mais antigos é um concealer ótimo mas eu não adoro o pect não é pectinho propriamente eu até gosto que seja num tubo de espremer é mesmo um aplicador em pincel sabem não sei não é que seja mau mas não adoro e então acabo por não o priorizar não o uso muito esqueço muitas vezes dele e ele é um bocado antigo portanto acho que este vai ser porque os outros dois estes dois vão ser muito a fácil dele acabar este aqui vai ser o meu maior desafio mas eu vou tentar depois tenho dois pós compactos um deles vai ser Facilium que é o One Hack of a Blot da Soap & Glory que eu tenho ali dois em espera fechados não, um deles está aberto que eu sem querer já o utilizei e o outro está fechado pronto ele já está assim este é literalmente o meu pó compacto translúcido favorito e ele já só tem assim nas bordas vai ser fácil de acabar escolhi este da Chanel também porque ele também já é bastante antigo já deve ter os seus 3 aninhos e na verdade este pó para eu utilizar portanto eu deixei de o utilizar porque ele literalmente começou a ficar marcado aqui com a oleosidade sabem quando os pós depois têm que ser raspados porque começam a ficar com a oleosidade dos pincéis e deixam de transferir isso acontece com muitos pós e às vezes com blanches também etc pronto vocês conseguem ver que ele parece que está cozido estão a ver? a zona branca a zona clarinha é onde sai pó o resto está à volta foi ficando tipo selado com a minha oleosidade mas pronto mas este pó é fácil de se usar ele já está bastante usado já tem um grande braço obviamente depende do ano que tivermos à nossa frente mas se for um ano com eventualmente sem máscaras e eu utilizar mais maquilhagem etc isto é um bom pó eu tenho que ser um bom pó estes são os pós que eu acabo com a mais facilidade porque tenho sempre na minha mala e vou dando retoques durante o dia este ano que se passou não terminei praticamente pó nenhum porque não andava a maquilhar-me e não andava com pós na carteira para me retocar no entanto eu tenho esperança que juntamente com a maquilhagem que eu faço aqui para os vídeos com os looks no Instagram e possivelmente com o fim do uso da máscara se não estou a ser ambiciosa demais eu tenho esperança que este possa ser o meu pó de carteira do ano 2020 e um e terminar e depois antes de passarmos para produtos de lábios eu pus aqui bastantes produtos de lábios eu não sei se foi ambiciosa demais porque eu já tenho dois que me seguraram do ano passado pus uma paleta de concealer de iluminadores digo da Bella Pierre que me saiu numa caixinha da Look Fantastic para aí há um ano e tal e eu adorei no entanto deixei usei imenso entretanto deixei cair no chão e partiram-se três dos iluminadores portanto ela ficou assim um cara desfalcada no entanto eu gostei tanto destes iluminadores acho que eu não fui capaz de deitar fora porque dois ficaram mas agora também dá-me a gostar até lá assim na minha coleção tão desfalcada sabem não sei acho que está com mau ar os meus olhos não estão a gostar de ver portanto eu decidi que ia acabá-la pelo menos tentar acima de tudo que os concealer cheguem à panela não têm que acabar necessariamente mas pelo menos que cheguem à panela que é para tipo poder sei lá ok e por fim tenho quatro produtos de lábios para terminar eu creio que dois vão ser fáceis que são os glosses mas já lá vamos tenho três batons para além daqueles dois que faltavam sendo que todos eles eu escolhi batons que estão perto de acabar porque senão é literalmente impossível e mesmo estes são estão todos os do ano passado e estes três estão todos perto de acabar eu acho que não vou acabar a todos então escolhi este mini da Marc Jacobs que em 2020 exato no início do ano 2020 esteve na minha carteira e eu utilizei o imenso e utilizei basicamente metade assim tipo em dois ou três meses foi ali naquele início porque isto saiu no calendário do advento a ser forrado 2019 depois eu pus na minha carteira logo a seguir ao Natal e até Março até à pandemia eu andava sempre a utilizá-lo tipo aqueles três meses que teve na minha carteira e eu cheguei com ele a meio obviamente é um batom mais pequenino portanto cheguei a meio mas ele também já era tipo metade do tamanho normal de um batom mas pronto estão a ver em três meses eu cheguei com o batom a meio e usei outros batons não utilizei sempre este portanto tenho esperança que consiga acabá-lo este ano que é um pequenino da Marc Jacobs que é o Lip Creme no tom 246 Slow Burn e é assim estes pequeninos pronto lá está gosto muito da cor a fórmula é super cremosa e é um Pinky Nude muito fácil de utilizar muito cremoso não é mate é assim que é o meio termo e eu gosto muito da cor tenho outros dois que um deles é muito muito antigo da Kiko é a minha fórmula de batons favorita que a Kiko alguma vez fez na vida mas que claro foi adição limitada e destruição este aqui é o Intensely Lavish lá está isto já não dá para comprar e já está antigo este batom tem bastantes anos mas eu dei por mim a pensar eu tenho que acabar com este batom que estas são das fórmulas mais antigas que eu tenho na minha coleção todas as outras eu já me livrei mesmo que não tenha acabado com elas até ao fim ou dei a outras pessoas ou que eu vou perder tal qual lixo se estivessem estragados esta fórmula sobrou porque eu adorava continua a cheirar bem e eu já experimentei a semana passada e continuava com uma boa performance portanto eu gosto muito desta cor é tipo um rosa velho e acho que consigo acabá-lo porque ele já está um bocadinho a menos de meio com jeitinho acaba eu adoro esta fórmula por fim tenho um da MAC que também é dos mais antigos dia a dia e nota-se que ele já não tem muito que é o Plum Full que é um acabamento luster é tipo não é intenso como um satin ou um matte mas também não é completamente transparente como um sheer é aquele meio termo com creme de brilho mas não demasiado pigmento mas não demasiado e hidratação mas sem ser demasiado escorregadivo e quando sai fica a cor é uma fórmula boa e esta cor é tipo cor de cereja que eu no outono e inverno é das cores que eu mais uso em tempos normais before a pandemia portanto acho que se não tivermos máscara mais uma vez consigo na boa terminar ok por fim tenho dois glosses que eu acho que estes termino com os dois na boa porque estão os dois a chegar até ao fim e o gloss é daquelas coisas que este então Facilium este é o Le Gloss Volume da Chanel e eu quero terminá-lo porque ele já está a menos de meio e eu tenho ali um fechado para abrir portanto vou terminar com este este lá está este é um gloss que tem este aqui deve ter para em um ano um ano e pouco se não estou em erro não tem muito e como estão a ver eu uso imenso o gloss transparente é daqueles que dá para pôr em cima de qualquer batom portanto e depois tenho este gloss da Sephora que fui literalmente ver qual é que era o meu gloss mais antigo que eu tinha que terminar e este é sem dúvida o meu gloss mais antigo o ano passado fiz exatamente o mesmo fui buscar aquele da Yves Saint Laurent o Golden Gloss que era o meu mais antigo e terminei-o até ao fim este ano é o da Sephora que é um nude da marca deles que eu ainda há uns dias utilizei no live com a Sara é lindo maravilhoso a cor é perfeita o brilho também a sensação é tipo gel é ótimo marca Sephora este é o Tom 20 Perfect Nude e este lá está já deve estar para ir por aqui acaba-se no instante é uma cor linda 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 e é uma gloss mais antiga do momento portanto tem que ser terminado e pronto é isto espero que tenham gostado não se esqueçam mais uma vez de me dizer em baixo nos comentários se vão fazer este não é de challenge mas esta rubrica convosco quais é que são os produtos que vocês vão tentar terminar no ano 2021 partilhem tudo comigo em baixo nos comentários e espero que isto corra bem para todas nós e que não haja máscara e que para o ano quando eu fizer um update de como é que isto decorreu que tenha terminado mais do que 12 que foi o que eu terminei durante o ano 2020 mas espero que tenham gostado do vídeo espero que tenha sido útil não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo